Ha-ha, já que tu pediu, então vai É a prava do Mandelão, selo VK, arcanjo tá aí, hein A prava do Mandelão Passa, passa, já que tudo passa Se jogar essa raba, vou dar um sarradão na sua bunda Que tu já ganhou de longe, os menos trajados Chacoalhando o guarda-chuva De um jeito diferente, gozinho beat Que vai bater na mente E quando cê chega pertinho de mim Moça calma, não se surpreente Selo VK, que vai te passar o pente Abra pra do Mandelão Selo VK, que vai te passar o pente Já que não é inocente Deixa os menores incontentes Selo VK, que vai te passar o pente Já que não é inocente Deixa... Ai, caralho Selo VK, que vai te passar o pente Já que não é inocente Deixa a menores incontentes Como tudo passa Quando você passa Na minha mente passa Várias coisas maluco Eu lembro da cena que tu fez lá em casa Na minha cama bagunçando Meu lençol Tô pelado de fita Maquiagem, tá apertado E salta na beleza da sua bunda Fida essa louco de bala Beat dá pra abrir o dia Bonito de som Cuidado que corta a linha Tencerão Vai, trepa no pau-caro Cuidado que corta a linha Tencerão Vai, trepa no pau-caro Cuidado que corta a linha Tencerão Vai, trepa no pau-caro DJ Menezes Abrapa do mangalo Abrapa do mangalo Abrapa do mangalo Abrapa do mangalo Transcrição e Legendas Pedro Negri